fala pessoal bem vindo ao meu canal plantando regando e colhendo é o seguinte hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma nova empreitada que eu estou iniciando no dia de hoje é o seguinte eu gosto muito de frutíferas como todo mundo sabe então eu quando vou a feira sempre presta atenção nas variedades que têm e se elas podem ser plantadas hoje vou mostrar aqui pra vocês é o plantio de sementes de mangaba é uma fruta deliciosa aqui do nordeste encontrada quase em todo o norte nordeste do nosso país e pra quem já experimentou acho que não esquece que é muito saborosa a intenção é plantar ela através de caroço que até hoje nunca ouvi relatos de que a mangaba seja plantada por estaquia então já que ela se propaga por semente então hoje eu gostaria de mostrar pra vocês né como eu vou fazer através de copo descartável área de construção na primeira nessa segunda camada que vocês estão vendo certo e na primeira de baixo coloquei um substrato pra que quando ela começar a germinar ela vai enfiar parte de sustentação que a raiz bem logo no substrato vai ter um melhor aproveitamento do do nutriente então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar em cada em cada buraquinho uma semente semente 1 2 3 fazer rápido aqui 1 2 3 1 3 e galera eu não sei se você já já ouviram falar que o leite da mangaba é um remédio mas eu não sei pra que é agora não lembro mas na minha cidade tem pessoas que tomam compram muito caro o leite da mangaba pra tomar dizem dizem não sei se é verdade que é rica em cálcio certo serve pra quem lembrei 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 dizem que quando a pessoa passa por um acidente que tem ossos fraturados pode utilizar a o leite da mangaba para poder ajudar na reconstituição do osso né e ela se se uma mais rapidamente não sei se é verdade não sei qual é a lógica disso não sei mas dizem que eu uso pra isso mas voltando aqui o plantio eu vou fazer o plantio dessas 10 copias descartáveis cada um com 3 então tem 30 sementes plantadas vamos ver se algumas germina né eu pretendo mostrar no futuro próximo né o resultado desse plantio para todos vocês e mostrar também o desenvolvimento né haja vista eu já vi um técnico falando que quando você faz o plantio de mangaba no copo descartável ou tubete você não pode fazer apenas uma plantia de um semente pelo menos 3 para que para que você escolha depois qual é a mais vigorosa entendeu então aqui vou fazer o mesmo processo no procedimento vou plantar a semente que mais se desenvolver na ponta como se desenvolver eu vou deixar lá crescer e vou passar para um vaso que a intenção é fazer a propagação em vaso certo galera então já pedindo pra vocês aí curtirem o vídeo se você gostou se você não gostou de um recadinho aí diz o porquê não gostou às vezes o áudio está sendo muito baixo porque eu utilizo o celular não uso câmera pro entendeu não não tenho ainda capital para poder chegar e comprar uma câmera desse porte mas a intenção é ajudar né então se você quiser ajudar o canal é de seu like compartilhe o vídeo para dar mais é um pouco de força para o canal crescer certo indica os seus amigos certo valeu galera um abraço é um joinha nós pra hoje ó um então regando regando planta planta regue cole planta regue cole então esse é o recado vamos propagar na natureza coisas boas certo galera um abração para todos e até o próximo vídeo